Aí, isso aí é bonito. Aí, pra vocês que não sabem, são Lancer WRX SDI. Salve, rapaziada, tranquilidade, tá começando mais um vídeo moço aqui no canal do Umb Brasil. Eu sou o Mab e hoje tô no toque da nave. Se liga, hoje CTN, saída de evento, hashtag não sei qual que é, mas é isso aí. Hoje vai ter muito JDM saindo aqui. Então, fala aí qual é o carro que você mais gostou e surpresas virão na saída do evento, hein, galera. Mano, tem um Civic aqui, viado. Meu, que carro lindo, monstro. Eu vou mostrar pra vocês e é isso aí. Já vai deixando o like aí. Compartilhe em todos os grupos que você puder pra fortalecer a família, tá certo? Valeu, forte abraço. Bora pro vídeo. É R8 lá, ó. É, R8. Ah, não, é uma Audi, né? É R8. Parece R8, vai. Ô, vagabundo! Vai do... Vai do... Vai do... Vai do... Vai do novo, garoto! É isso. Ó, é de palio. 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 Muito bom. Pô, tá na contramão aqui, ó. CET aqui de São Paulo. Olha, eu vou te ver. Pega a placa aqui, ó. Eu não sabia que o RS faz esse daí, não. Aí, isso aí é bonito. Aí, pra vocês que não sabem, seu Lancer WRX STI. Que porra era essa, velho? Quero ouvir! Vai, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Da porra! Aí, eu acima de baixo. Da porra! Mano, o moleque aqui deu um pulo, viada Nossa, o cara deu um pulo aqui que eu falei da porra, viada Olha, ano novo, Natal já, Réveillon aqui, no CTN Ai, caralho E aí galera, aqui o Red Celta, aqui ó, e o Jetta, Red Jetta É Audi? Nossa, eu falei Jetta, ah, p***, sabe o motor Como diz o Nicolinha, vai ser o dono Nicolinha gostoso, Nicolinha gostoso, velho ceboso esse A RÁ, A RÁ Não tem nada, não tem nada, não tem nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Onde eu acho que está filmado aí? Onde eu acho? Essa aqui? Dump Brasil Dump Brasil Fumando um pouco, graças a Deus Fua! Fua! É bem por aí o caminho não, tá, chefe? Eu não sei se o Waze recalculou a rota errada, mas é... Olha lá! Papo, papo, papo Ô viado, sai pra cá, ó Opa! É brincadeira, velho Olha lá! É um aparatista aí, o que que é? Olha! Olha que porra! Parece um foguetinho, né? Vai tomar um rótulo Esses caras são loucos, velho Eles são tão loucos, velho Nossa, caralho! Pega a visão do carro do pavão Pega os detalhes, velho Olha a cor Body kit, a roda É um bolso do carro do pavão, velho Olha esse aerofólio, velho, monstruoso Isso é uma mesa, velho, dá pra seis pessoas comer, velho Nossa, velho, olha o bagulho tá... Repara no bucho do maluco também, coisa fina ali, ó Repara dos detalhes ali, ó Já imaginou se ele abre e o aerofólio bate no teto solar lá e quebra? Já viu esses vídeos do cara abrir o porta-maras e esquecer que a escada tá em cima? E quando ele abre, bate e quebra o vidro? Ah, é ele? É ele que é o do podcast, caralho Que a gente foi lá do pavão Ah, nossa! Ah, eu não fiz lá também lá Nossa, nem lembrei dele Faz seu nome, pavão É um fora da lei Muita lei Fanta! 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 A gente vai ficar... Pô, cadê o... Que tava aí? Vixe, agora? Agora? Está ali! Está ali! Está correndo! Está ali! Carona! Valeu! Falou! Gente! A filmagem não ficou boa! Vai no que, filho da... Galera, se liga! Eu fui filmar o carro saindo E eu esqueci que o escapamento ficava atrás Observação, esqueci o escapamento ficava atrás E o carro não estava fumando? Graças a Deus o carro fumou só um pouquinho Aí o nosso amigo aqui Ele vai mandar pra vocês agora Gravação de celular Pra vocês verem a expectativa E a realidade Opa! Opa! Na boa, mano! Olha que roda louca, viado! Na boa, mano! Olha a disposição que o cara tem, hein? Viu? Está baixo, velho! Eita! Está fumaçando pelo teto ali, velho! Está fumaçando pelo teto ali, velho! É chabiné! Olha, ó! Opa! Fumaçando pelo teto ali, velho! Outro vaga! Outro vaga! Aí, ó! Conversível nesse tempo de chuva Amigo! Você me deu sorte, hein? Melhor correr aí! Saiga teklpf Catarra, velho, velho! A! Tá bom, não, não! A, Verba. Dessa vez, é um nosso celular Se inscreva no canal.